Colorir. Colorir o arco-íris com as cores que sentires. Colorir nossa bandeira para ela ser bem brasileira. Colorir o céu e o mar para os dois formarem par. Colorir bem linda a casa para a noiva que se casa. Colorir minha cabeça com a cor que ela mereça. Colorir meu coração para ficar bem bonitão. Colorir meu coração para ficar bem bonitão.